Seja bem-vindo à resolução da questão 15 sobre regra de três simples da Banca Fundação Carlos Chagas. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 15 da FCC sobre regra de três simples. Do total que Carlos gastou em uma loja, 36% foi adquirindo uma calça, 21% uma camisa e o restante um sapato. Se o sapato custa R$ 63,00 a mais que a calça, o valor pago por Carlos pela camisa em reais foi igual a... Então vamos organizar as informações. Não tenho o valor total. Então a primeira coisa na questão é descobrir aqui quanto é esse total. Esse total eu vou estar chamando de X. E qual foi a distribuição de X? Ele gastou aqui 36% comprando uma calça. Foi lá e comprou a calça, gastou 36% desse valor. Depois ele gastou 21% comprando uma camisa. Por isso eu preciso descobrir aqui quanto é o total para poder calcular esses 21%. E aí ele comprou o restante um sapato. Só que aí o sapato ele faz uma composição. Ele fala que é R$ 63,00 mais que a calça. Se a calça foi 36%, então aqui vai ser R$ 63,00 mais 36%. E aí o que dá para a gente fazer aqui nessa questão? Dá para a gente descobrir aqui quanto foi as porcentagens. E sabendo quanto foi as porcentagens, dá para saber quantos porcento desse total representa R$ 63,00. Vamos somar essas porcentagens. 36 com 21 com 36. 36 com 21 com 36. 6 com 1, 7 com 6, 13. Põe o 3 e vai o 1. 4. Aí aqui eu vou ter 6, 9. 93%. Então significa que somando essas porcentagens, nós vamos ter 93%. Então esse 63 que ele está me dando corresponde a 7. 7% desse valor total é 63. E agora a gente monta uma regra de 3 aqui bem tranquila. Olha só como é que fica a nossa regra de 3. Fica aqui 100%. 100% é X. 100% é o meu total, é X. E 7% corresponde a R$ 63,00. Posso fazer por regra de 3, mas eu posso fazer direto o seguinte. 7% de X é igual a 63. E aí eu coloco aqui 7 sobre 100, vezes X é igual a 63. Passo 100 multiplicando, vai ficar 6 e 300. Passo 7 dividindo, ele vem para cá. 63 por 7, 9. Encontro aqui 900. Se eu fizer aqui por regra de 3, também vai dar certo. Vai ficar 7X igual a 63 vezes 100, 6 e 300. X igual a 6 e 300 sobre 7. X igual a 900. Então eu já sei qual é o valor. R$ 900. Ele pegou R$ 900, gastou 36% com calça, 21% com camisa, R$ 63,00 mais 36% com sapato. Como eu quero descobrir aqui quanto ele pagou pela camisa, eu vou calcular aqui os 21%. 21%. 21%. 21%. 21%. Eu não sei quanto é. E aí eu sei que o meu 100%. 100% é igual a 900. Eu poderia ter feito a questão direto aqui na porcentagem. Eu vou te mostrar como é que você faria aqui direto já para encontrar o valor apenas com a regra de 3. sem precisar fazer aqui o cálculo do todo e depois com o todo calcular os 21%. Como é que a gente faria para encontrar o resultado direto? A gente faria o seguinte. Como a questão me dá a possibilidade de encontrar 7%, então eu posso dizer o seguinte. Olha, 7% corresponde a R$ 63,00. Então quanto é 21%? 21% seria o meu Y, vou considerar o Y, que é o valor da camiseta Y. E aí fazendo apenas essa regra de 3, eu já encontro aqui o valor direto. Mas a gente pode calcular o X, se você tiver dúvida de como fazer dessa forma, você calcula o X, que é o todo, utilizando 7%. depois calcula 21% de R$ 900,00. Eu vou fazer das duas formas. Então eu vou fazer essa forma, eu vou fazer mais para o lado aqui. Vou ter aqui 21 corresponde a Y, 7 corresponde a 63. Então vai ficar 7Y igual a 21 vezes 63. Nesse caso é interessante passar o 7 dividindo, então o 7 vem para cá. 21 por 7 dá 3. 3 vezes 63, R$ 189. Essa seria a possibilidade de encontrar direto. A outra possibilidade é fazendo aqui a regra de 3, encontra a porcentagem, encontra o total, que é R$ 900,00. E aí calcula 21% de R$ 900. 21% de R$ 900,00, zeros vão com zeros. 21 vezes 9, R$ 189,00, alternativa correta da questão, letra E.